O Duque é muito bem tratado, eu levei ele naquele dia dentro do capô do FUC, mas porque eu estava caçadeiro na oficina, mas ele anda só no assadeiro, ele vai daqui para a fazenda, na coxilha rica, na fazenda, na assadeiro, e eu não vou mais botar ele no capô do FUC, senão os caras ficam malucos. Esse é o cachorro mais bem tratado do mundo, o shampoo que ele usa custa 600 reais, porque ele tem problema de queda de pelo, é até um pecado isso aí, a maioria do povo brasileiro não passa bem como passa o Duque, seu cachorro mais bem tratado, e outra, não é preso em apartamento, o maior crime do mundo é essa gente que tem cachorro preso em apartamento, esse cachorro tem horário até para mijar e cagar, esse aqui, olha o parte que ele anda, mostra o patinho, eu estou mostrando, vem Bruto, mostra o patinho onde é que o Duque anda, isso aqui é tudo para ele, menos a piscina, menos a piscina, mas as vezes eu acho que ele toma água daqui de dentro, olha o local onde ele dorme, olha o local onde o Duque dorme, pensa que isso aí é cachorro preso em apartamento, a gente tem um monte de imbecil que tem cachorro em apartamento, são cachorros muito bem dados, muito bem criados, a ração dele custa 200 reais, chama Dermacare, procura aí no mercado quanto é que custa Dermacare, é a ração dele, ele tem problema de queda de pelo, é obrigado a comer essa ração cara, vem, 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 vem Duque, Duque vem, vem, é uma ração especial, então está esclarecido o problema, e se vocês for olhar bem certinho, pode vir aqui olhar, o Fuki tem duas aberturas atrás, tá? Tem uma na frente e uma atrás. Estranho é que a frente está passeiozinho, não tem mistério, pior é a gente que transporta cachorro dentro de caixa, agora o cachorro perdigueiro mais bem tratado que o Duque não existe, e eu não vou mais botar no Fuki então, senão vocês vão ficar doidos, desliga Bruno.